Agora vamos falar de futebol, né, que é o que interessa. O Palmeiras só volta a campo no sábado, quando encara no interior paulista o Mirassol. Enquanto isso, o Berdão aproveita o tempo para recuperar o lateral Diogo Barbosa, que se recupera de um entorce no tornozelo esquerdo. Feliz, né? Estou ansioso para poder voltar para estar à disposição novamente, né? Acho que tive uma lesão um pouco complicada no tornozelo, né, mas ainda bem que já está melhor. Estou conseguindo começar no processo de transição, né, e agora me recondicionar fisicamente novamente, né, ficar 100% para o mais rápido possível estar à disposição do professor Roy. Vai voltar ainda mais forte. Com certeza. O Palmeiras favorito também, mesmo jogando fora de casa. Ah, esse rapaz está encantado também, né? Chegou, baita de uma fama, ganhou o troféu a mesa redonda, né? Nem veio receber porque estava engessado. Enfim, deu problema. E agora ele está se recuperando e vai, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser o titular, na minha opinião. Mas vai saber, né? Eu acho que ele tem aquela, vamos dizer assim, aquele futebol certo para o estilo de jogo que o Roger Machado não tomou. Então ele vai ser aquele ofensivo marcador. Ele faz isso muito bem. Espero que estreie logo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.